EBA! Mais um que acessou, fonte do funk Vou te dar um papo reto na moral Muito dinheiro, muita piranha e muito lançamento na fonte do funk É, mucetão, mucetão, mucetão Vai sarrar pros maluqueiros que tacar a peça na mão Vai sarrar pros maluqueiros que tacar a peça na mão É, mucetão, mucetão, mucetão Vai sarrar pros maluqueiros que tacar a peça na mão Vai sarrar pros maluqueiros que tacar a peça na mão O 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes O CK joga K10, o Russo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar com o CK e o DJ Russo Essa é mais uma E aí, CK E aí, DJ Russo Vai É, Mucetão 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 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes O CK joga K10, o Russo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar com o CK e o DJ Russo Essa é mais uma E aí CK E aí DJ Russo Vai! Tchau! 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 Tchau!